Foi em Palmeira das Missões onde nasceu a Agrofel, dando início à construção de confiança com os produtores gaúchos. Há mais de 45 anos oferecendo uma solução completa do plantio à colheita com uma ampla oferta de insumos, além de compra e armazenagem de grãos. A Agrofel tem muito orgulho da sua origem, Palmeira das Missões. Investimos recursos e esforços para o desenvolvimento da cidade e em especial dos produtores de toda a região das missões. A Agrofel, tudo para a terra, tudo pelo agricultor.